E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Kia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E também me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. E eu tenho outro canal aqui no YouTube, onde eu posto vídeos ensinando músicas todos os dias, ensino violão, teclado, posto um pouquinho sobre o meu dia, vlogs, também mostro um pouquinho sobre os shows onde eu participo e falo sobre algumas coisas aleatórias. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse canal, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar conhecendo. E se gostar, se inscreva nele. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera. E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a melodia do hino Poderoso Deus. E se você ainda não conhece a escala diatônica de dó maior, eu vou estar deixando aqui nos cards desse vídeo para que você possa estar aprendendo as notas, a escala, para depois você conseguir tocar as melodias. Agora se você já sabe a melodia, fique aqui comigo. Então vamos para a música. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sol, Sol, Mi, Fá, Sol, Sol, Mi Mi, Fá, Sol, Lá, Mi Mi, Fá, Sol, Sol, Dó Fá, 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 Sol, Fá, 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 Lá, dó, lá, dó, 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 Hehehe